olá pessoal do canal planta e vida veracruz olha aqui o que sentou aqui no meu portãozinho uma gralha cancão e olha aí ó ela tá toda meio assustadinha e tá ali ó olha aí ó que bacana olha ali ela ali ó voou tá lá no pé de bananeira olha lá bichinha danada ela sempre vem aqui ó olha lá ó que bacana ó bem tranquilo olha lá ó gralha cancão muito bacana é isso aí pessoal quem gostou dá um joinha se inscreve no canal oi a beleza pura vou dar um close aqui na bichinha oi oi oi